Olá, muito bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, conforme a hora que nos esteja a ver. Vamos ver e ouvir aqui mais um cantinho do Gabriel no nosso canal Arte Medina. Olá, muito boa noite, amigo Gabriel. Muito boa noite, então, como tem passado? Tudo bem, vamos então contar aí mais três histórias hoje. Vamos lá ver as três histórias, vão sair. Qual é a primeira? Primeiro, vamos continuar a falar em campeões da bebida. Antigamente havia muitos campeões da bebida aqui na Graciosa, não é? Mas estes já são mais recentes, eram campeões da cerveja. E um deles, o campeão maior, era o meu vizinho, João Berto. Lembra-se de João Berto? Sim, sim. João Berto era uma coisa formidável. Mas nunca se via, ele dá um balanço. Não, a gente nunca sabia, então. Ora bem, ele um dia estava no clube a jogar a sueca e às tantas aparece lá o Luís Oliveira. Nossa, eu já tenho os três até que eu vou falar. Já lá estou, à nossa espera. Luís Oliveira e Manoel dos Onhos, que era o guarda fiscal da Luz. Eles estavam, entraram e dão um sinal e o João Berto veio tomar uma cerveja. Ora, o João salta logo. O João salta logo. Bem, principiaram a tomar a cerveja e depois isto contado pelo meu vizinho João Berto. Então, ele começa a contar e diz assim, olha, sabe-se uma coisa, principiávamos a beber porque quem pagava era o Manoel dos Onjos que fazia anos nesse dia. E uma coisa é certa. O Luís já vinha a beber, bebeu 30 e eu bebi 36. Mais duas casas, não é? 36. Isto foi, estou a sair de lá de madrugada ao amanhecer. O Luís já vinha a beber, isto era para desculpá-lo um pouco. Só, beu 30 e eu bebi 36. É uma coisa extraordinária. E vamos contar mais outra história. Agora vamos contar aqui esta historiezinha que está aqui. Do Sabriano, não é? Ah, sou Sabriano. Sou Sabriano e já contei a história dele. Foi o maior homem para partidas dos Onjos, praticamente. Tanto que o filho ia fazer um livro da vida dele. Ele era a esperança da alfândega, era um tipo culto. Uma posição das maiores naquele tempo. O Sr. Sabriano um dia pensa em tomar banho. No cais da alfândega. Ah, por aí abaixo, veste um calção de banho. Essa gente não sabe, essa gente nova, durante a ditadura, não se podia tomar banho com calção de banho. O fato era o completo até aqui. Todo completo. Mas podiam vestir as pés. Ah, podiam dar. E nós mulheres vestir até os pés. É que a pessoa podia ser presa. É um fato decente. Ora, o Sabriano chega à ponta do cais, atira-se para a água. Quando saí da água, já estava o guarda-biscal à espera dele. O Sabriano foi parar o colabouço, não sei quantas horas. Bem, no dia seguinte, aparece um cavaleiro na Rua da Sé. Um cavaleiro muito bem vestido, de sobrecasaca, chapéu-coco, dóculos. Ora, quem será este tipo? Bengala, vai para o Riojo, sempre vai lá. Desce a rua direita, desce as escadas do cais, e vai para o cais abaixo, chega à ponta do cais, atira-se para a água. Atira-se para a água. Lá depois eles pularam, tiraram. Isto é assim, da cara e como tão bem, de calção, tem que tomar é desta forma. Subcasaca, chapéu-coco. É uma partida daquelas que depois foi conhecida na ira toda. Na ira toda. E vamos ter mais uma história para acabar o programa de hoje. Qual é a história que vamos contar agora? Ali em Santa Cruz, muita gente conhecia lá a loja de São Juvenal. Lembra-se São Juvenal? É onde está aquela casa... General Martins. Bom, General Martins. Onde está aquela casa do chinês. Chinês. Sim, lá na praça. Ele adorava pregar alguma partida. Ah, quando falava-se a pregar alguma partida. Mas não gostava de receber. Não gostava de receber. Ele usava, eram suspensores. Não era simples. Não era simples. Era suspensores. Ainda me lembras aí. Ali em frente. Nesse tempo ainda havia aquela muralha em roda da praça toda. E eu estava ali com uma amiga e tal. Dá um saltinho e fica um sentado em cima. Em cima do muro. Ora bem. Vai por trás dele. Um. Que me esqueço agora o nome dele. Passa uma lâmina. Nos suspensores. Cortou. Cortou os dois. Nosso Juvenal. Quando acabou da conversa. Deu um salto para o chão. As calças que agora... O pão dos sapatos. Ele ficou doido. Ele queria até matar gente. Ah, foi o Gaspar. O Gaspar é que cortou. Gostava. É que a sua lâmina... É uma história do nosso Juvenal. Outra vez. O Mariano. Também era um homem que andava sempre a pregar partidas. Mas foram lá levar... E também apanhava. Foram lá levar um garrafão. Olha, o rapaz foi lá levar. Olha, fulano de mana. Ah, ele disse. Põe ali. Eles estavam... Esses tipos... Pregam partidas. Eles estão sempre também com o rolador. Depois, eu sei. O rapaz, ele pega no garrafão, a soprou. Estava partido. Estava roto. Mas ele disse ao outro rapaz, olha, vais ali à pesqueira. E este garrafão da areia. Aquela areia da pesqueira é mais leve que a outra. Andréis que ficava com o garrafão. Meteu-lhe uma rolha. Preparou-lhe tudo muito bem. E o poeser exatamente como se fosse cheio de vinho. O Esfenal era o representante aqui na ilha do Espírito Santo. E talvez de outros, Iates. Bem, vai para lá. Mas a senhora e a criada. E a despachar. É claro, eles começavam a botar cestas e galafungi. E trabalhavam-as tudo para cima do cais. Pois cada um dos passageiros ia buscar. Assim foram, as tantas... Eles limparam aquilo tudo, só ficam um garrafão. Ele disse... Ah, o Mariano estava no burro. Cá em cima a pesquisa. Ah, está aqui e tal. Ah, mas ele pôs lá. Esfenal Martins Correia. Santa Cruz Graciosa. Escrita, escrevita, escrevita. Vai. Quando acaba, o Esfenal olha para aquilo. Ah, um garrafão. Isto é, não é para mim? O nome? Esfenal Martins? Olha, isto vem da terceira. É algum que me mandou esta oferta para mim? Nesta altura, quando ele, o Mariano, apreciou as coisas, as tantas, safa-se, burro, cá pelo lado da praça. Estou aliá, ali no lado, perto da Câmara. E estavam mais outros amigos. Agora ele explicou a eles o que é que se dava, o que é que se passava. As tantas veio o nosso... mas a senhora ao lado, e a criada ao lado, jogou a fó na mão. Lá foi para aí fora e tal. É claro, quando ele abriu aquilo, vi a areia. Daí para diante, levou tempos, chegava lá um freguês. Ele dizia, olha, você sabe assinar o seu nome, mas assina aqui para ter alguma coisa. E fazia com que eles assinassem. Era para ver se via a lei de conduzir. Mas o Mariano fez lá outra lei especial e ele nunca ganhou nada. E esta é mais uma história do Juvenal. Não gostava de pregar partidas, mas não gostava de receber. Foi assim mais um cantinho do Gabriel aqui no nosso canal Arda Menina. Voltamos para a semana com mais histórias verídicas. Boa noite, boa tarde ou bom dia conforme a hora que nos esteja a ouvir e a ver. Tchau amigos, boa noite. Tchau. 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 Tchau.